E olha só pessoal, se você tem colher de pau na sua casa e você vai lavar ela desse jeito aqui, passando o detergente na bucha, esfregando e lavando ela, você está fazendo errado, tá pessoal? Pois a gente usa em muitas panelas com gordura e aqui fica impregnado a gordura aqui, olha só, a gente vai colocar água aqui e a gente vai colocar para esquentar aqui pessoal, tá? E olha só pessoal, aqui a nossa água já ferveu, tá? Olha só pessoal, vamos precisar de um recipiente, tá? Vamos pegar a nossa colher e vamos molhar ela, certo? E vamos colocar aqui, então o que precisamos? Então a gente vai jogar aqui por cima e olha só pessoal, olha isso aqui e vamos afundar essas colheres aqui, ó. E você vai deixar a sua colher por 10 minutos aqui. Dá para ver aí, ó, como fica a água, começa a soltar toda essa gordura que fica localizada na colher.